Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, mais uma vez aqui, toda sexta-feira nós temos o Compom da Tese, a gente não teve análise nem ontem, nem hoje, eu não sou infinito aqui, então eventualmente é uma boa danada aliviada, e a gente deve continuar. Na semana que vem eu sei que eu estou devendo seleções, de qualquer forma é sempre bom começar aqui com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, modo de investir, a forma como é visto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer tipo do mercado, não sei, a gente teve algumas notícias interessantes nessa semana, e o final aqui vai ser recheado de podcast, eu tive um tempo melhor para ouvir os podcasts, achei umas coisas bem interessantes, então passemos ao que interessa. A gente vê a Volkswagen na direção de ultrapassar a Tesla no número de veículos elétricos vendidos, e a partir de 2024 aparentemente já está projetada essa ultrapassagem, isso de acordo com a Bloomberg Intelligence, as matérias como sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, isso daí vem muito de encontro, de uma questão que eu falei, eu não lembro qual foi o vídeo que eu falei, ou se foi numa live, mas a gente está cada vez mais naquela migração de carro elétrico, e carro elétrico sendo de fato aceito como padrão, não necessariamente a questão do hidrogênio, acho que eu estava falando da Miley Metal Leve, mas de qualquer forma, bem interessante ver isso aqui, de ver que de fato tem um ganho de popularidade, e um ganho de... um modelo padrão do novo método de lidar com o veículo, que não seja a combustão, deve ser efetivamente o veículo elétrico, não por hidrogênio ou qualquer outro tipo de tecnologia. Financiamento imobiliário, o governo deve reduzir juros para as linhas hoteladas ao FGTS, que é algo que a gente tinha comentado na análise da MRV, que aquilo ali não deve ficar tão pressionado e tão desatualizado na questão do Casa Verde e Amarela por muito tempo, o governo tem total interesse, especialmente em ano eleitoral, de consertar aquilo ali, a gente vê agora um primeiro movimento aí, essa daqui é muito mais uma piada do que qualquer outra coisa, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que estava indicando veementemente Bitcoin e por aí vai, agora passou a indicar, comprar lata de atum, vale a pena dar uma olhada na matéria, tem post dele e tal, não sei o que, parece uma brincadeira, mas não sei o quão brincadeira é, acho que fica um negócio estranho, e do jeito que ele vinha falando há bastante tempo já, a forma dele de falar assim já era um negócio meio gritantemente um pouco descompensado agora, então querendo comprar lata de atum, que é o futuro do investimento, eu só dando risada. A receita de exportação de carne bovina crescendo praticamente 50%, 49,5%, isso é relevante por quê? Porque a gente vê justamente a continuidade do ganho forte em operações de exportação de frigorífico, que é justamente a Minerva que está no portfólio, com esse mercado atual, os ativos em geral, com ou sem algum tipo de gatilho ou pressão, tem dado uma derretida por causa do risco e o pânico generalizado, a Minerva, por exemplo, ali, mesmo com essa situação que é bem positiva, tem tido uma queda nos preços, acho que isso aqui vem justamente para confirmar que o andamento da tese continua muito positivo. Falando de ativos que não estão na carteira, a Suzano criando um fundo de Venture Capital, para startups, para investir em startups, se não me engano, 70 milhões de reais, 70 milhões de dólares para investir em startups. Por que eu estou citando isso aqui? Porque a gente cita corriqueiramente aquela questão de operações que estão fazendo isso, que estão criando fundos para poder ampliar motores de crescimento através de investimentos em startups, como se fosse meio que adicionando utilidades ao centro de utilidades. Então, esse é mais um movimento agora pela Suzano. Indo para os ativos do portfólio, a Guatemi vê uma alta de 33% nas vendas de mesma loja. em abril e maio versus 2019, o que mostra justamente a continuidade daquilo que era esperado, do andamento, da retomada da economia presencial e como isso afeta operações de varejo, especialmente shopping, varejo em geral, generalizado. Mas aqui, no nosso caso, a operação de shopping que a gente tem em portfólio. A Neo Energia iniciando a operação dos primeiros aerogeradores do complexo de OITs. Então, mais evolução em investimento feito começa a operar, o que gera um maior ganho de EBIT, o que deve ajudar a reduzir a alavancagem. Aí, passando para o podcast, a gente tem, primeiramente, Checks and Balances, que é um podcast da The Economist, que geralmente avalia questões levantadas sobre o clima social, cultural americano. Nesse caso aqui, é uma coisa que pega globalmente. Breaking Nukes falando justamente sobre como lidar com tal cenário, como lidar e qual é a perspectiva do cenário para a arma nuclear. Achei bem interessante. Um outro, se não me engano, The Intelligence, Menace to Democracy, The January 6th Hearings, é um The Economist Intelligence. Essas aí, geralmente, são compostas de três matérias. A matéria do meio, especificamente, fala sobre se a gente consegue ou não avaliar, como faria para avaliar. Discute um pouco a questão da inteligência artificial se tornar sentient, se tornar auto-awareness, se tornar algo que sabe que ela e ela é a mesma, como um ser humano. E essa discussão eu achei bem interessante, muito mais uma questão cultural do que qualquer outra coisa. Isso muito fazendo gancho à questão do cara que saiu da Google ali, foi afastado porque falou que aquela inteligência artificial tinha ganho consciência, recentemente, agora essa semana. Behind the Money, falando sobre a questão toda da Johnson & Johnson, que teve... Fala aqui também da manobra que eles fizeram para não afundar a companhia por causa dos processos que tem por asbestos no... Asbestos, acho, no talco que eles venderam por muito tempo. Eu, geralmente, uso isso aqui como referência para poder falar da operação da Eternite, que pode vir a ter passivo social de saúde ou algum nível de processo para ser o judicial futuro por causa do uso do amianto. Então, aqui eles analisam o caso mais a fundo, 28 minutos aí falando sobre a questão do Johnson & Johnson, que teve justamente problema com presença de asbestos no talco infantil, que acabou causando câncer em algumas pessoas. Em algumas pessoas, uma grande quantidade, eu não sei a quantidade de cabeça. A Renata Lopretti fazendo a sabatina com o Ciro Gomes, é um candidato à presidência, eu gosto de saber como pensam as pessoas que estão ali. Isso aqui dá um pouco mais de abertura, uma hora e meia de entrevista, imagino o que ela vai fazer com todos que toparem. A do Ciro Gomes está aí. E, por último, mas não menos importante, o FT Weekend, o Financial Times Weekend, com o The Rich Interior Lives of Pigs, falando ali sobre um projeto, que eles têm um pedaço, na verdade, do podcast, fala sobre um projeto que existe, não lembro onde é que é agora, mas é um projeto que existe onde eles têm um complexo, onde os porquinhos vivem livres, assim, a diferença que tem do porco criado livre, do como ele consegue desenvolver personalidade e foge daquele estereótipo que se pensa do porco sujo e por aí vai. Então, eu achei bem interessante, mas, novamente, é algo muito mais como diversão e cultura, enriquecimento cultural do que qualquer outra coisa mais séria. Por hoje, eu fico por aqui. precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arrobavesticonsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar no bolso, opera como era o detalhe. Um beijo a todo mundo, e a gente se vê no Movimentos da Semana, no domingo, às 7 da noite, tá, galera? Valeu, beijão!